Eu estava sozinho na Pajaxalá Não queria um amor para me ocupar Mas não pude evitar olhar o seu olhar Parou a minha vida inteira É lá dentro do olho que tem confusão Pra abalar a existência, tirar o meu chão Mas agora que já abalou, segura a minha mão Vamos subir ladeira Amor Eu só penso na hora de te encontrar Os epiques que batem no meu coração Fazem todo sentido na hora que eu vou te beijar Amor Vem comigo pra além do suado tambor Quando o bloco acabar eu só quero que seja Eu e você a vida inteira Eu estava sozinho na Pajaxalá Não queria um amor para me ocupar Mas não pude evitar olhar o seu olhar Parou a minha vida inteira E lá dentro do olho que tem confusão Para abalar a existência, tirar o meu chão Mas agora que já abalou, segura a minha mão Vamos subir ladeira Vamos subir ladeira Amor Eu só penso na hora de te encontrar Os epiques que batem no meu coração Os epiques que batem no meu coração Quando o bloco acabar eu só quero que seja Eu e você a vida inteira 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 Eu e você a vida inteira